Não há ciência sem sociedade. A ciência existe para promover a dignidade humana, para amenizar as desigualdades sociais. A ciência existe para informar, para educar e para conscientizar as pessoas dos seus plenos direitos. Do direito à moradia, à educação com qualidade, aos bens que promovem cultura, ao lazer, à igualdade. Conscientizá-las do direito à saúde. Por isso, a Fiocruz Rondônia que impôs seus ideais no coração da Amazônia. Sabe por quê? Porque aqui podemos e queremos provocar mudanças. Podemos tratar a saúde da nossa gente. Com as pesquisas que realizamos, chegamos a descobertas importantes que podem propor melhorias ao diagnóstico e tratamento de doenças como a malária, leishmaniose, dengue, doença de chagas, arboviroses, azepatites e tantos outros males que afetam a população. Com as pesquisas que desenvolvemos aqui, podemos produzir conhecimentos que valerão para a vida de gerações inteiras. Aqui, não formamos apenas pesquisadores, construímos valores e ajudamos na construção de uma Amazônia mais justa, mais digna. Rondônia. Aqui tem Fiocruz.